Tudo bom, pessoal? Hoje parado aqui na frente da casa do professor italiano do Rafa. Como dizia meu avô da Brava Italiana, dobbiamo sempre praticare la lingua. Então, Rafa está ali aprendendo o italiano e praticando o italiano dele para que ele possa, quem sabe, usar um dia. Como cittadino italiano, ele tem o direito de morar onde ele quiser e eu acho que ele tem a obrigação de coração de aprender a língua de uma segunda nacionalidade dele. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Cris, né? A Cris e o Pablo do canal Nós 4 USA. E eu quero... Eu vou deixar aqui embaixo o canal deles, tá? Por favor, da Cris e do Pablo. A Cris e o Pablo foram meus clientes há uns 4, 5 anos atrás. Nós fizemos o visto E2 dele, depois, na sequência, fizemos o EB2 deles e eles estão aqui, graças a Deus, super bem nos Estados Unidos. Já tem outra empresa deles, que foi a empresa que subsidiou o E2 dele. Graças a Deus também foi super bacana. E eles agora estão fazendo também algumas mentorias para pessoas que querem vir para os Estados Unidos. E não necessariamente aquelas mentorias que a gente muitas vezes acaba até criticando, que é a pessoa que chega nos Estados Unidos e em 3, 4 meses quer fazer uma mentoria dizendo para você como você vai vir para os Estados Unidos. A história deles é totalmente diferente, a estrutura deles é diferente e com certeza absoluta. E o vídeo aqui não é sobre isso, tá? Quem quiser conhecer o trabalho deles e o que eles fazem, entra aqui no Instagram deles e a gente vai deixar o link aqui para vocês. Mas o que aconteceu? A Cris, ela gravou um vídeo e algumas pessoas me mandaram o vídeo da Cris perguntando sobre essa questão do E2. Então eu vou colocar esse vídeo agora aqui para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, vejam a pergunta que fazem para ela e eu vou responder na sequência para vocês. Vamos lá? Essa é uma situação muito frequente. Cris, eu já tenho a minha cidadania italiana e agora eu estou buscando a cidadania italiana para o meu marido. Por quê? Porque a gente quer dar entrada nos Estados Unidos com o nosso visto E2. Então o visto E2, ele é como um visto de estudante, o F1. Eu encaminho meu passaporte italiano, eles me encaminham o formulário, eu agendo a minha entrevista na Embaixada Americana e eu consigo o meu visto pela minha cidadania italiana. Quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou decidir o que eu quero fazer profissionalmente. Aí se eu vou abrir uma empresa, se eu vou buscar um emprego, mas o bom é que eu já estou bem, eu já tenho o meu visto de E2. Cris, obrigado. Obrigado por ter gravado esse vídeo aí. Com certeza vocês passaram por essa questão e vocês sabem muito bem que quem falou isso daí para vocês falou errado, né? Então vou até me ajeitar aqui no banco para contar melhor essa história. O visto E2 não tem absolutamente nada a ver com o que essa pessoa falou para a Cris, tá? Esse inscrito perguntou para a Cris. Vamos lá, o visto E2 como é que funciona? É um visto concedido para pessoas que façam parte, pessoas que tenham cidadania de países que façam parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, tá? Existem países que fazem parte do Tratado do ESTA, mas não fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Existem diversos países, né? Porque são dois tratados distintos. Então não vamos abranger de uma forma maior, que é o que muitas vezes acontece com as pessoas. Elas imaginam que o fato delas terem um passaporte que dá a elas o direito do ESTA, que é aquela aprovação eletrônica, sem necessidade de você ir para um consulado, ele te dá uma autorização eletrônica para entrar nos Estados Unidos. É uma pré-checagem eletrônica, mais fácil assim para vocês entenderem. Isso aí não tem absolutamente nada a ver com o visto E2, tá? Então não é o fato de você mandar o seu passaporte para um consulado e esse consulado vai conceder para você um visto E2. Não é assim, tem nada a ver com isso, tá? Não é um visto de turismo o visto E2. O visto E2 é um visto de investimento, é um visto de negócio. Então ele vai exigir necessariamente que você tenha aí um business que esteja montado. Eu costumo exigir das pessoas o turnkey. Você monta tudo, aluga o ponto, compra estoque, imobília, decora, põe a placa na frente, tira foto, decora, tudo pronto. Montou junto aquilo num processo, mostra tudo o que você gastou, tudo o que você investiu e aí você aplica o seu processo pedindo uma autorização para você trabalhar naquele seu business. Essa é uma das limitações do E2 e eu vou falar sobre questão de limitação na sequência. Essa é uma das limitações do E2 para o aplicante. Uma das coisas que essa pessoa falou aí que pode ser um ponto muito importante é que o business deve ser direcionado para aquela pessoa que vai efetivamente executar o negócio e aquela pessoa obrigatoriamente deve ser cidadã do país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio. Por exemplo, se você, a mulher, ela tem uma cidadania italiana e ela quer abrir uma oficina para o marido, por exemplo, que não tem a cidadania italiana, vai ser negado, não vai ser aprovado esse visto. Porque o benefício é concedido para o titular da cidadania que faz parte do Tratado de Navegação e Comércio. Então, não existe essa história de ah, eu vou para os Estados Unidos e lá eu vou ver o que eu vou fazer. Não! Você já tem que ter decidido, já tem que ter investido, já tem que ter o capital comprometido, já tem que ter cumprido todos os requisitos do E2 e aí você aplica no consulado e aí você vem para os Estados Unidos já com o E2 estampado. Cônjuge não é dependente, tá? Cônjuge não é dependente, são duas coisas distintas. Cônjuge de E2 também recebe o visto E2, mesmo que a cidadania dele seja de outro país. mas ele vai ter autorização para trabalhar aonde ele quiser. Quando eu falei lá atrás sobre a questão do impeditivo, o visto E2 para o aplicante, ou seja, você abrir um business para você, seu cônjuge vai trabalhar aonde quiser, você tem a obrigação de trabalhar dentro daquele seu business, certo? Isto é um fator impeditivo para você trabalhar em outros lugares também? Não, você pode trabalhar às oito horas do dia no seu business, na implantação daquilo que você se propôs a fazer para a imigração, demonstrando boa fé e todos os demais requisitos, mantendo o seu business, mantendo o seu visto, inclusive, e depois que você terminar o seu horário de expediente, sem comprometer o seu negócio, você pode também trabalhar em outras coisas para ter uma renda extra. Então, quer dizer, o visto E2 não é impeditivo, mas ele é restritivo, porque ele te restringe a trabalhar também, perdão, primariamente naquele seu business, certo? O seu cônjuge não. Dependentes, são filhos menores de 21 solteiros e não emancipados, e essas pessoas recebem o visto E2, porém, eles não têm autorização de trabalho, e eles vão receber um work permit, mas só para que eles tirem o social. Algumas pessoas trabalham com relação a isso, algumas pessoas acabam usando isso para trabalhar e por terem recebido um work permit, mas, na verdade, na regulamentação, no by the book, só quem teria autorização de trabalho seria o aplicante e o acompanhante, que é o cônjuge, e não os dependentes, certo? Vamos imaginar que o cônjuge da pessoa seja uma pessoa que tem algum tipo de impedimento de trabalho, seja um deficiente ou seja alguma coisa nesse sentido, certo? Aí essa pessoa vai ter sim autorização de trabalho, mas, obviamente, ela vai acabar não trabalhando. Não pode transferir para outra pessoa. Essa é uma pergunta que muitas vezes me fazem. Posso transferir a minha autorização de trabalho para uma outra pessoa se eu for aposentado ou se eu não puder trabalhar por qualquer razão, eu posso transferir essa autorização de trabalho para um filho com 19, 20, 21 anos ou menos de 21, na verdade, aí no caso? Não, não pode, porque o visto é sempre personalíssimo. Todos os vistos são sempre personalíssimos, certo? Importantíssimo vocês entenderem isso. Outra coisa, por fim, aqui também, que é muito importante vocês entenderem. Visto E2 é sempre de competência consular. As pessoas aplicam aqui dentro dos Estados Unidos, a gente vê muito advogado fazendo isso aqui. É um erro absurdo. Aplicar visto consular dentro dos Estados Unidos é pedir para o visto ser julgado duas vezes. Lembrem disso, é um risco, é desnecessário, é mais caro e você vai ter, com certeza absoluta, que passar por uma entrevista consular para estampar o seu visto, porque o visto é consular. Então, não apliquem dentro dos Estados Unidos. Peguem um advogado habilitado no país da sua cidadania ou da sua residência, de onde você está saindo, esse advogado vai fazer a aplicação no consulado, o consulado vai analisar o seu processo e vai deferir ou indeferir e aí sim, na sua entrevista, você vai ter o seu visto estampado. Aplicar dentro dos Estados Unidos é ter uma carta de aprovação de algo que não faz a menor diferença, porque você vai ter que pegar o mesmo processo e levar para o Brasil ou levar para outro país para que o consulado, que é o agente competente para julgar vistos de não imigrante, ele vai decidir se ele vai estampar no seu pressaporte ou não. Se você fizer nos Estados Unidos, você não vai poder sair do país, porque senão você vai ter que passar por uma outra entrevista uma reanálise do seu visto que pode ser negado. Lembrem disso, eu já falei isso em outros vídeos, certo? Cris, obrigado. Pablo, obrigado. Fiquem com Deus. Muito sucesso a vocês. Obrigado de novo pela confiança. Abraço a todos.